Vocês pediram e ele atendeu. O cantor Fael Miranda preparou uma noite mais que especial para quem curte o repertório da dupla mais amada do Brasil. Especial Bruno e Marrone. Marquem sua agenda dia 9 de setembro no 077 Long Bar. A partir das 20 horas viveremos momentos incríveis ao som dos maiores sucessos da carreira de Bruno e Marrone na voz de Fael Miranda. Venda de mesas pelo fone 77 99994 6367. Especial Bruno e Marrone na voz de Fael Miranda.